Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um assistente administrativo de 23 anos morreu com um tiro no pescoço. Ele foi atingido quando brincava com um grupo de amigos, sabe de que? De fazer fotos com arma caseira. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Pois é, o jovem foi identificado como Reniere Azevedo da Silva, de 23 anos. De acordo com a Polícia Civil, o jovem e mais três pessoas estavam brincando nesta casinha com uma arma caseira. Segundo a polícia, eles faziam selfie, aquelas fotos com o celular exibindo a arma. Quando no meio da brincadeira, um dos jovens acabou disparando e o tiro atingiu o pescoço de Reniere. Ele ainda caminhou, mas só que ele caiu aqui, bem em frente à casa dele. No local ainda há marcas de sangue. Outra pessoa também saiu ferida. Os outros dois suspeitos, um que seria o responsável pelo disparo, conseguiu fugir e ainda não foi identificado. E um outro homem, também que estava participando da brincadeira, não foi identificado. Agora, os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investigam se a morte foi em decorrência de um homicídio mesmo ou se foi um disparo acidental. De qualquer forma, a polícia já tenta identificar os jovens porque eles estavam portando uma arma de fogo. Eu volto com você ao estúdio. Faltam menos de 20 dias para o Dia das Mães. É uma data de muitas visitações aos cemitérios. Por isso, o trabalho de limpeza já começou nos seis aqui da capital. Em 2008, Antônio perdeu a mãe. Em fevereiro desse ano, ele teve outra perda. É muito recente. Meu pai era tudo para mim, cara. E agora, não tem mais o que fazer, a gente tem que vir fazer uma limpeza, né? Com a mão mesmo, ele tira o mato crescido. A mãe do vendedor está enterrada em outro cemitério, onde ele também vai precisar limpar. O seu Flamel faz de tudo aqui. Aqui, eu trabalho com limpeza, eu trabalho com avenaria, eu trabalho com cerâmica, entendeu? Aqui, a partir de quem me contratar, eu faço. Ele é pago por algumas famílias para limpar os jazigos no cemitério São João Batista. A preocupação é deixar tudo limpo para o Dia das Mães. Mesmo assim, ainda tem muito túmulo abandonado. Segundo a Prefeitura, os garis já estão finalizando a limpeza aqui do local. Aqui no Nossa Senhora Aparecida, o maior cemitério público de Manaus, os trabalhos de limpeza também já começaram. é que das 50 mil pessoas que são esperadas nos seis cemitérios, no dia 14 de maio, o Dia das Mães, a maior parte deve vir para cá. O trabalho aqui é maior. São 80 homens trabalhando. No cemitério também tem muito túmulo com o mato alto. Somente 10% dos usuários, dos concessionários, fazem essa manutenção dos túmulos, né? Então, como você pode ver, o cemitério acaba dando uma imagem ruim para o cemitério, de que não foi feita a limpeza. A ideia da Prefeitura é limpar os seis cemitérios aqui da capital antes do Dia das Mães. A Secretaria de Abastecimento da capital intensificou ações no centro de Manaus para evitar a circulação de vendedores ambulantes. Na Avenida Eduardo Ribeiro, uma das mais movimentadas da capital, o tráfego de veículos é grande. A movimentação de pessoas nas calçadas também. E esse movimento todo é o que faz os vendedores ambulantes virem para cá na tentativa de vender os produtos mais rápido e aumentar os lucros. Só que a Secretaria Municipal de Abastecimento intensificou as ações e agora os fiscais estão espalhados nessa área. São feitas, em média, 150 apreensões por dia. E a estimativa da SEMPAB é que pelo menos 300 ambulantes circulem pela área central, a maioria estrangeiros. Não são ambulantes, são invasores. Os ambulantes que estão ainda cadastrados, trabalhando, estão todos organizados. Agora, a invasão no centro todo dia é que é horrível. Segundo o subsecretário, alguns ambulantes estrangeiros e brasileiros são cadastrados pela SEMPAB, mas não podem vender nessa área. No centro da cidade, não, porque já há vários anos ninguém cadastra mais ninguém no centro da cidade. A maior preocupação é com o entorno do mercado Adolfo Lisboa. Aqui a fiscalização não tem dado jeito. Os ambulantes saem e logo retornam. Seu Francisco diz tirar da venda de Tucumã o sustento da família. O teu Tucumã vem de onde? Vem do Rio Preto, vem de Parintins, vem de Terra Santa e assim por diante. Consegue um bom lucro aqui? Com certeza. São brasileiros e estrangeiros que vendem frutas, como Tucumã e açaí. Outra ação também é planejada para combater a venda ilegal de produtos por estrangeiros na feira da Eduardo Ribeiro, aos domingos. O jornal Em Tempo mostrou em fevereiro que o número de imigrantes que passaram a vender produtos na feira aumentou. 280 mil pessoas já sacaram o abono salarial aqui no Estado. Mas ainda tem muita gente que não sacou o benefício porque não sabe que tem direito. O benefício é no valor de um salário mínimo para cada trabalhador. Até agora, no Amazonas, já foram pagos 340 milhões de reais de abono salarial. E quem ainda vai sacar o dinheiro já sabe o que fazer. Deixar depositado, com certeza. Na poupança rende muito mais do que você gastar. Este ano, quem tem direito a receber o abono salarial ou conhecido PIS são todas as pessoas que trabalharam em 2015. Mas é preciso que estejam cadastradas no PIS há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada no mínimo um mês durante 2015 e ter recebido até dois salários mínimos por mês. Também é necessário que o empregador tenha informado sobre os registros do trabalhador ao Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 280 mil pessoas que trabalharam em 2015 já sacaram o abono salarial. E apesar disso, mais de 22 mil beneficiários ainda não retiraram o dinheiro. E esses trabalhadores devem ficar atentos, porque o prazo para sacar o benefício é só até o dia 30 de junho. Aqui no estado do Amazonas, em torno de 22 mil pessoas que têm direito a receber e não receberam esse benefício, que é no valor de um salário mínimo. Então, no momento de crise que a gente passa, de dificuldade financeira, é um valor considerável que o trabalhador tem esse direito e não vem receber. E um dos motivos é mesmo porque muita gente ainda não sabe o que é o abono salarial. Não, não sei o que significa abono salarial. O que eu saiba é o décimo. E quem não for sacar o dinheiro até o dia 30 de junho vai perder o benefício. As pessoas que não sacaram, ou que não sacarem até 30 de junho, perdem o direito. O valor que está estabelecido e reservado para esse fim vai ser revertido ao FAT, ao Fundo de Amparo do Trabalhador. Quem ainda tiver dúvidas sobre o PIS deve procurar o Ministério do Trabalho, ir nas agências da Caixa Econômica ou acessar o site www.trabalho.gov.br. A exposição Sweet Cores atraiu muitos amazonenses nesta terça-feira ao centro de Manaus. As obras são do artista Arnaldo Gassez. A inspiração vem do cotidiano. O artista amazonense que reside no Rio de Janeiro há 38 anos, é claro, adora praia e exalta as mulheres. E quem vive na capital carioca não tem como não gostar de um bom bar. É, eles também estão nas obras de Arnaldo Gassez. 40 anos de carreira e nesta terça-feira, dia da abertura da exposição, completou 60 anos de idade. A soma da idade e dos anos de carreira resulta no número de obras expostas. Ao todo, 100 quadros que encantam quem passa por aqui. E aqui a gente consegue ver obras dele que foram pintadas há 30 anos atrás e obras bem recentes. E a gente consegue perceber a mudança do estilo dele e o refinamento do estilo dele. Isso é muito interessante. O abstrato, a dança e as pinturas em carvão também chamam a atenção. O artista retrata o significado da exposição Suíte das Cores e diz o que quer passar ao público com as obras expostas. A minha ideia nesse sentido é que você entre no mesmo trabalho, que você discuta com essa obra. Essa obra foi projetada para que você não fique passeando os olhos. Por isso que ela sai de uma forma linear, para criar uma forma de mosaico, a qual você tem espaços vazados, que são exatamente a parte que não se completou ainda. A exposição permanece na Galeria Ibeu, na Rua Joaquim Nabuco, centro de Manaus, até o dia 10 de maio, com visitação das 10 da manhã às 6 da tarde. Policiais militares se reuniram em uma corrente do bem. Eles fazem uma campanha para ajudar o menino de 11 anos, que precisa passar por um tratamento de células-tronco na Tailândia. Para a família de Brian, a chance de cura do menino está no outro lado do mundo, na Tailândia. A medicina lá é mais avançada que aqui, então eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não sei porquê, mas eu creio sim que vai dar certo. Já chegamos até aqui, não é possível que, não acredito que seja o final daqui adiante. Brian Rodrigues, de 11 anos, sofre com duas doenças desde que nasceu. A hidrocefalia, quando a pessoa tem acúmulo de líquido no cérebro, e a mielomeningocele, que é uma má formação na coluna. O transplante que ele precisa fazer de células-tronco custa 100 mil reais, fora os gastos com estadia e passagens aéreas. Até agora, a família só conseguiu 12 mil reais. Isso depois de muitas divulgações nas redes sociais. Veio sim a expectativa de que a gente ia conseguir rápido, sabe? Mas a realidade não foi essa. A gente já está há alguns meses, desde junho do ano passado, na campanha. E até então a gente conseguiu 12 mil reais apenas. Então, não é o suficiente. Depois de várias tentativas de arrecadar dinheiro na internet e entre amigos, a história do menino Brian comoveu os policiais militares. Eles tiveram a iniciativa de organizar uma feijoada beneficente. E a expectativa é que agora sim, a arrecadação dos 150 mil reais seja mais rápida. A gente já está com dois meses de campanha, muita correria, né? A gente está pedindo a ajuda das pessoas, comerciantes, dos nossos irmãos policiais também, que estão ajudando muito a polícia militar. E a gente já está com dois meses, a gente já conseguiu muita coisa e a gente quer finalizar com uma feijoada, no dia 21 de abril. A ação solidária é divulgada pelo Facebook nas páginas do Brian e da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Brindes também são arrecadados para a realização de bingos no dia da feijoada, que já é esta semana. Vai ser sexta-feira que vem agora, dia 21 de abril, um feriado de dia de tiradentes, lá na Associação dos Oficiais da Polícia e do Bombeiro Militar, no Aleixo. Enquanto todo esse trabalho de divulgação é feito, o Brian leva uma vida normal, sempre alegre, sorridente, brincalhão. Mas o menino quer só um pouquinho mais. Você vai voltar andando? Vou! E a sua cadeira de rodas? Vai ficar! Vai ficar, né? É. Vai ficar! Os interessados em fazer doações e participar da feijoada podem entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. o Boletim Tempo e esse foi o Banco que virou. Legenda por Sônia Ruberti